Olá, eu sou a professora Roselene. Oi pessoal, eu sou a professora Milene. E nós estamos aqui para apresentar para vocês o nosso LAR, Laboratório de Água e Resíduos. É um laboratório onde nós realizamos muitas análises relacionadas ao monitoramento da qualidade da água para consumo humano e monitoramento ambiental e também a avaliação de resíduos sólidos e líquidos. Em relação às análises de água, nós fazemos monitoramento ambiental da qualidade da água de rios e também para o consumo humano. E nós temos alguns equipamentos, como vocês podem observar aqui, para análises de águas e também resíduos, obviamente. Às vezes nós utilizamos os mesmos equipamentos. Aqui nós também realizamos alguns tratamentos de água e efluentes. E aqui nós temos as nossas discentes que estão trabalhando com o efluente de atendimento sanitário. E aqui nós temos um equipamento que é o flotador por ar dissolvido, que faz a coagulação, foculação e flotação do refluente para a gente verificar a eficiência do tratamento de flotação por ar dissolvido. Nós também realizamos alguns testes, experimentos no reaproveitamento de resíduos sólidos, como por exemplo, lodos de esgoto, lodos de indústrias em que nós aproveitamos para a confecção de novos produtos, como por exemplo, tijolos. Bom, pessoal, nós apresentamos algumas coisas do que nós fazemos no laboratório, mas nós temos outras atividades que são realizadas. Por exemplo, a gente faz o monitoramento da qualidade da água subterrânea e também nós temos outros estudos, conforme a professora Milene vai apresentar. Nós também realizamos a utilização de resíduos sólidos como adurro para recuperação de áreas degradadas e também realizamos um tratamento com outros tipos de tratamento para água e outros tipos de refluentes também. Pessoal, era isso. Espero encontrá-los aqui em breve e até mais. Tchau! 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 Tchau!